A IFAESA for sanção, onde está com a provisória lousa seara durante a fulana ida, também a falsificação, mas a sã de belho prazo, onde continua a fama público. Autoridade de inspeção no fiscalização atividade econômica sanitária no alimentar, terça-ne, for sanção, onde está com a provisória lousa seara durante a fulana ida, também a fulana lás-ne, equipa-se a IFAESA identifica lousa refere, a falsificação, mas a sã de belho prazo, onde continua a fama consumidor, A IFAESA for decisão, onde está com a provisória lousa refere, a fulana ida, a rússi terça a lorong lima fulana ida, a lorong lima fulana ida, mas a B, e a mos possibilidade da sanção principal selo, multa coima nebi-i-ha. Tinha em barra, nela, e em 2022, a IFAESA comete infração, a infração da rua, e a infração da data para um produto lhe prazo, e segundo, mas a falsificação da validação da data, e a data, mas a Itabotsira, licença, latir endereço, significa que a Itabotsira, a rússi terça a licença, e a fata ida, Itabotsira, mas o negócio é a fata em selo. E depois, em 2024, foi ainda dão fulano, fulano de outubro, 23 de outubro, Itabotsira, comete a rússi terça a rua, produto lhe prazo, e Itabotsira, na fata, falsifica a data de validação. Na ANSira, na B, marca a produção, e a queda de 2021-2022, Itabotsira, repeca em vale, maio 2024-2025. Na Itabotsira, até, Itabotsira, é uma situação grave, e a autoridade, e o serviço da Nibemaka, devia acontecer. Além de ir, Itabotsira, armazenamento, e a condição apropriada, a temperatura, e a Itabotsira, são os critérios da Nibemaka. Então, o estabelecimento Rahu-Orin, se taca temporariamente, até um mês. Agora, vai dar um estabelecimento, colina, colina unipessoal, e está por 5 mil. E notificação, se tu ir mais, se for para a Cira. Frederico Pereira-Mostra afirma, mesmo lá, e há um atendimento para o consumidor Cira, durante fulano idade, mas ve a companhia, e é dever, a tua segura na fata em trabalho do Cira em direito. Há esse aspecto de trabalho, o Nibemaka, a Mimos, o subacompanhado, assegura na fata em direito do trabalhador, durante a suspensão do HALO, para o tempo fulano idade. Mas que hoje, o serviço é coto, para depois arrumar a sessão, HALO identifica, a sessão ser roto, tu iria requisito Cira, mas a Alfeza identifica o HALO, que está o prazo, e o trabalho é o HALO, e o trabalho é o prazo, e o trabalho é o trabalho é o serviço, então, mesmo que ele tenha um atendimento para os consumidores públicos, então, o trabalho é o Cira, durante fulano idade, a companhia, não é dever, mas ele assegura na fata em trabalho do Cira em direito. A Alfeza é um serviço muito com o CIVIP, Instituto do Trabalho, Registro Comercial, PNC, Comércio e Migração, E aí a papel, Hania Sanho, Aifaisa, se continua, o controle, o baloa janum supermercado Cira Seluk, e a capital Dili, o diharia irregularidade Cira, nela loja Cira comete. Ekipa Cobertura, XMN.